Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Eu quero ouvir, sim, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, nesse momento, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, a notícia atualizada tem aqui, entretenimento também na pegada do BG, que tem a assinatura da pioneira dessa casa, TV Leste, eu e você somos parte desse timaço, não me abandone, vem comigo, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, vai embora mais um mês, né? E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do Jardim Alice, me ajuda ali, Lamão, ali tem Jardim Alice misturado com JK123, não é? É, 123, um pedestre da Vila Mariana Querida, tô vendo a baixada ali, e a ponte tá aqui embaixo, perto daquele símbolo de ao vivo, é, a ponte tá bem na beiradinha aqui, ó, o Rio Doce tranquilo, lá no fundo tem o cemitério, é, mostrar o cemitério é duro também, né, Lamoniê? Mas tá aí, tem que mostrar, né? Lá na pontinha, lá, quase a cabeceira do aeroporto, essa, Governador Valadar, tem nova Santa Rita também aí, que eu vi, Santa Rita também, tem imagens da nossa Câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, na rua Antônio Dias Adorno, 1290, na Vila Rica, aí, ó, em destaque, esse bairro querido Vila Bretas, que é gigante, né, emenda com o bairro de Lourdes, tem uma parte, né, com a Travessa JK, ali é o bairro de São Paulo, e por aí vai. Olha a temperatura em GV, hein, 37 graus, é um sol pra cada valadarense, eu não entendo mais nada desse calor, umidade relativa do ar, entre 22 e 96%, toma água, viu, gente, toma água, é, senão a voz fica ruim, né, lá, amor, a garganta fica ruim, a criançada não aguenta, nem os idosos, né, vamos hidratar, vamos hidratar, vem comigo nessa edição, você vai ver, simulado de ocorrências de alta complexidade, é realizado pela Polícia Militar em Governador Valadar, vamos falar disso aqui, interessante, a ação das polícias mineira e capixaba, prende suspeito de participação em quase 10 homicídios, é, em Nanuque, no Vale do Aço, recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, é encontrado em uma caixa de papelão, ô gente, essa informação, assim, é pra aburrecer, né, e as notícias não param por aí, tem esporte no BG, como é que ficou ontem lá a Copa do Brasil, hein, 1x0, Flamengo, gol do De Arrascaeta, De Arrascaeta, o primeiro jogo tinha ficado 3x1 pro Flamengo, então deu Flamengo, e hoje Fluminense e Corinthians, vai dar quem, Lamonier? Corinthians, então afinal vai ser Corinthians e Flamengo, segundo o especialista em esporte aqui, Lamonier. Tem entretenimento no BG e tem a sua participação através do WhatsApp 9, 911-1443, obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste, curte lá, curte, manda, compartilha o link com a família que tá no exterior e por aí vai, obrigado a você que nos segue no Instagram da TV Leste, no arroba TVLesteOF, no meu pessoal, me comenta feliz, vem comigo que a informação já está no ar. E aí